Final de semana repleto de emoção e nocautes nas lutas principais dos eventos do Canal Combate. Tá na hora do nosso análise combate de hoje, relembrando o que rolou de melhor no KSW 87 e também no melhor do boxe internacional. A gente começa pela República Tcheca, KSW 87, com o duelo na luta principal, valendo uma chance para disputar o cinturão da categoria peso pesado do evento. E o servo Darko Stosics se colocou novamente em posição de disputar o título da categoria dos pesados. Ele nocauteou o tcheco Mikhail Martinek com um cruzado de esquerda que pegou certeiro no queixo. Com um golpe só, o Martinek caiu de cara na lona com 2 minutos e 4 segundos de combate. Com isso, o servo Darko Stosics provavelmente se torna o próximo desafiante ao cinturão da categoria peso pesado. Já pela noite no sábado, o melhor do boxe internacional, com o título da categoria dos médios da WBO e da IBF em jogo. O cazaque Giannibeck Alimkan Anuli se tornou o campeão unificado da categoria até 72 kg. Ele já tinha o título da WBO e venceu o alemão Vincenzo Gualtieri, também por nocaute técnico, com 1 minuto e 25 segundos do sexto round. Com a vitória, o cazaque, além agora de campeão da WBO e da IBF, garantiu 15 vitórias em 15 lutas, 10 por nocaute. Esse foi o nosso resumo do que aconteceu de melhor na tela do Canal Combate no último final de semana. Mas você já sabe, né? Pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo das artes marciais, você se inscreve aqui no canal, dá aquela moral pro vídeo e ativa as notificações pra não perder nada. Tchau!